Uma morte sem respostas e semanas de agonia. Após contrair faringite, Chunichi Terashima, de 77 anos, foi ao pronto socorro do hospital regional em busca de tratamento no mês passado. Com o passar dos dias, os sintomas se agravaram. Kleberson acompanhou toda a evolução da doença do tio de perto. Meu tio passando por isso e família sem nenhum diagnóstico médico da causa da doença dele. Aí a família fez um ajuntamento de dinheiro, pagamos uma consulta particular com o doutor Antônio Vitor e pelo bom senso, ele disse que meu tio já era para ter sido internado fazia dias. O aposentado foi internado no hospital regional pelo Sistema Único de Saúde no dia 24 de março. Durante a internação, Kleberson fotografou o tio em momentos em que ele considera ter ocorrido descaso por parte dos funcionários do local. Com uma posição irregular na cama e a falta de cobertores durante os dias mais frios. Lençol sujo, sem medicamento, o homem no quarto andar, nove e meia da noite, com as janelas todas abertas, tremendo de frio. Eu que tive que colocar um lençol nele, eu que tive que arrumar a máscara de oxigênio dele, a intubadora de alimento, flexionando a narina dele para cima. Por meio de nota, a assessoria do hospital regional informou que durante a internação, o paciente foi submetido a exames clínicos e complementares. Ocasião em que foi constatada a presença de várias doenças, entre elas graves, como as feridas da pele. Após acompanhamento de uma equipe médica multidisciplinar, o estado de saúde do aposentado de 77 anos se agravou e evoluiu para problemas cardiosiculares, o que levou à morte do paciente. Diante da situação, Cleberson e a prima foram até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. O delegado solicitou o envio do corpo da vítima ao Instituto Médico Legal para averiguação da causa da morte. Pela lei, tem que ser feito os exames periciais. A gente precisa desse exame para constatar realmente esses ferimentos, algum indício da ocorrência de maus tratos. Para Cleberson, o desejo é de que a morte do tio não tenha sido em vão. Independente se é parente meu ou se não é, como está jogado as traças, o SUS, é o quarto andar que é o SUS, cenas degradantes naquele andar. E outra, o meu tio não pagou um quarto particular, mas contribuiu 50 anos praticamente com o INSS.